Vem molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, junte-se aqui com a gente, ó, tenha seu nome em todos os meus vídeos, na descrição eu divulgo o seu canal, é só você ser membro aqui, ó, vem aqui, ó, vem pra família aqui, ó, tem grupo de WhatsApp, vocês vão adorar, vem, o canal que mais cresce no GTA, FBI, vem pra família Deike, vambora, silêncio nos estúdios, 3, 2, 1, gravando, calma, vamos lá, o carro buzinou bem na hora que eu ia gravar, vamos lá, fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza, molecada, eu tenho recebido muito pedido, eu, Guga, o Fanatic que vai gravar aqui comigo, ó, tá bom, valeu Fanatic, valeu Guga, e a gente se uniu pra fazer um vídeo, aliás, nós vamos fazer 3 vídeos, mas 3 vídeos de uma utilidade assim, monstro, monstro, é, o que que acontece, molecada, vocês estão me pedindo o Easy, o pessoal tá pedindo o LG, retor personalizado, pra duplicar, vocês estão, como é o nome desse aqui mesmo, Guga, esqueci, Impaler, vocês estão pedindo, não, o Impaler vai ser uma novidade, que até pra mim vai ser uma novidade boa, tanto vai ser pra vocês, como pra, pra mim também, tá sendo uma novidade, então tá, a gente vai ensinar vocês, fazer o carro de vocês, para duplicar, vocês não vão precisar pedir pra ninguém, vocês vão criar um RH8, vocês vão fazer um LG retor personalizado, um Easy desse aqui, simplesinho, vai virar um carro de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, olha que top, cara, e um Impaler, 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 que vai chegar até quanto? vamos pôr aí, molecada, de 1 milhão e 100 a 1 milhão e 300, você vai poder vender esse carro, tá bom? então, quer dizer, ele vai valer mais do que o RH, então vamos pôr aqui, ó, se fosse classificar aqui, ó, polícia, eu tenho pouco dinheiro, FBI, FBI, eu tenho pouco dinheiro, compro, pega um RH8, FBI, eu tenho um dinheirinho razoável, faz com Impaler, esse aqui, polícia, eu quero o mais top dos top, então, você vai fazer com o Easy, tá bom? agora, como, molecada, quer fazer com o Easy? vocês vão no canal do Fanatic, tá na descrição, então, eu vou pôr o canal do Fanatic e vou pôr o Easy, tá bom? ah, eu tenho pouco dinheiro, polícia, eu quero fazer, dinheiro razoável, eu quero fazer com o do Guga, então, eu vou pôr lá o canal do Guga e vocês vão lá ver o Impaler que ele vai fazer, peraí que passou o metrô aqui, dentro da minha casa, polícia, eu tenho pouco dinheiro, então, você vai fazer com o RH8, você vai criar teu carro pra duplicar, molecada, olha que top, vocês não vão ter que pedir nada pra ninguém, os glitches pra duplicar tem de monte aí, tá bom? então, cria teu carro, ganha teu dinheiro e não precisa mais pedir nada pra ninguém, vocês vão fazer esse carro aqui no canal do Guga, vocês vão fazer esse aqui no canal do Fanatic, que vai tá na descrição, eles já vão gravar lá agora e postar no canal deles, e vocês vão fazer o RH8 aqui no meu canal, tá bom, molecada? então, ó, não tem mais por que pedir carro pra ninguém, faça você mesmo o teu carro, como que esse carro não é um carro mod que a gente vai fazer, é um carro especial pra duplicar, tá bom? então, placa limpa, isso que é importante, molecada, vocês vão fazer um carro novo com placa limpa, meu, muito top, tá bom? então, bora lá, Fanatic, valeu, obrigado, eu vou lá, lógico que eu quero acompanhar a transformação, vou no canal do Guga, que eu quero acompanhar a transformação, e vou ver a minha transformação também, tá bom, molecada? então, bora lá, Guga, vai lá trabalhar, Fanatic, vai lá trabalhar, e depois que os carros estiverem prontos, no final desse vídeo aqui, vocês vão conferir, tá bom? valeu, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, partiu, fui! vamos lá, seus doidinhos, eu vim pra arena, porque a arena, ela tem uma coisinha a mais do que a Bênis lá não tem, tá? que é o farol que é mais caro, aqui, você já vai gastar logo 900 pau pra transformar seu carro, ó, tá vendo? de resto, molecada, não tem segredo, vocês vão colocar tudo do mais caro, é, polícia, eu tô no level 20, eu não consigo pôr tudo do melhor, então tá, você vai colocar o máximo que você puder, tá bom? então, se você não pode chegar no nível 5 do motor, tá no nível 2, coloca o nível 2, tá bom? isso também vai fazer teu carro valer um bom dinheiro na hora de vender, tá bom? então, não tem segredo aqui, o que eu estou fazendo aqui, todo mundo pode fazer, é colocar a melhoria mais cara que tiver, tá bom? eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui, mas vou mostrando pra vocês aqui, que está tudo do mais caro, tá bom? outra coisa, molecada, não coloque peças e acessórios grátis, não coloca, tá bom? isso não vai valorizar em nada teu carro, coloca sempre, procura e dá uma olhadinha em cores, que às vezes tem cores que, vamos supor, você vai lá no último, ela é 5 mil, só que se você olhar um pouquinho mais pra cima, tem cores mais caras, então nem tudo está em último, tá vendo aqui o farol? farol aqui, lá na Bênis não tem esses farol caros, tá? então fica de olho, roda a mais cara, 75 mil, tá? é o que eu falei, teu carro vai sair caro, só que esse carro aqui vai te dar muito dinheiro, molecada, quando você pegar um glitch aí, esse carro vai estar limpo, é original, é seu, placa limpa, então compensa fazer, assiste o canal do Guga, assiste o canal do Fanatic, os dois também estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, com carros diferentes, então se você tem dinheiro, vai lá e olha o que eles estão fazendo e copia, e tenha um carro original, seu, com placas limpas, você não está pegando de ninguém, esse é seu, originalzinho, tá bom? a partir desse que você vai duplicar vários outros carros, tá bom? então, olha lá, dinheiro, eu vou gastar, eu sei disso, mas vai valer a pena, tá bom? vamos lá então, vamos adiantar aqui, ó, prontinho, ó, meu carro, topzera, molecada, zero bala, acabei, vamos lá fora não, antes de ir lá fora, peraí, eu quero mostrar uma paradinha para vocês aqui, ó vamos ver quanto que está valendo o meu carro, peraí, se a gente fosse vender ele, que não é o caso olha lá, 962 mil, vou duplicar 10, 20, quantos eu quiser, eu vou duplicar, porque eu tenho uma réplica original é, polícia, tem uns carros que valem um milhão, cada um, cada um, cara, não vou brigar por causa de 40 conto entendeu? eu tenho 960 mil na mão, se eu tiver 10 carros desse aqui, eu já tenho quase 10 milhões na mão, cara entendeu? então, para mim, está topzera, tá? vamos lá ver o carro dos meus amigos lá, vamos lá fora, dar uma olhadinha, como é que está o pessoal lá não, 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 não pronto, molecada, acabamos meu, vocês viram aí tudo que eu fiz o Guga e o Fanatic, com o maior carinho, fizeram também, me ajudaram nesse, nesse projeto aqui, tá bom? para mostrar para vocês o que é melhor, tá bom? olha lá, vai no canal do Guga, clica aí no link, molecada vai conferir o que que ele fez, quanto que ele gastou vai no canal do Fanatic, vê quanto que é para fazer um easy desse e deixar na tua garagem, tudo isso vai valer a pena, vai deixar vocês mais ricos, tá bom? se não der para fazer tudo que nem eu falei, faça aos poucos, tá bom? mas o Guga, o Fanatic, eles merecem o like de vocês e o compartilhamento dos vídeos, tá bom? Guga, valeu, obrigado meu irmão Fanatic, não tem nem o que falar, tá bom? brigadão mesmo, vai lá pessoal, vamos lá ver quanto que eles gastaram como que foi a duplicada, eu mesmo já estou desligando aqui já vou acessar o canal deles lá, vou dar meu like e vou lá ver, tá bom? vamos lá então pessoal, olha, muito 10, muito 10 parabéns pessoal, parabéns e agora é só duplicar, molecada, o carro de vocês originalzinho, vamos nessa aí partiu senhor bombeiro fui, lazarenta olha, ficou muito, esse carro aqui ficou muito diferente eu não sabia não, que podia duplicar Luiz, então nem se fala, olha o tonto morreu ali, desmaiou lazarenta falou molecada doida, molecada maluca, molecada xarope partiu, fui, like no vídeo compartilha vamos lá ver o Guga e o Fanatic, o canal deles fui tchau 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 tchau